Gustavo Lima acaba de lançar música nova E fez o lançamento mais polêmico do ano Quer entender? Gira aí! Aô, treu, né? Eu sou o Lerco Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bora, já vai deixando o dedo no like Vamos bater 5 ou 10 mil likes Merece 10 mil likes, coloca aí O dedinho no like não custa nada Você está vendo aqui que está diferente o cenário, né, Juliana? É, porque a gente está em Goiânia E até se estruturar direitinho, gente A gente vai gravar aqui para vocês Por isso que a gente estava demorando um pouquinho de lançar vídeo, né? Exatamente, semana que vem já tem estreia de quadro novo Que é entrevista, bate-papo Vai ser cara a cara com o Thierry O cantor Thierry revelou muitas coisas Exclusivas para o nosso canal Aqui em Goiânia está calor, né, rapaz? Você está doido Também não se esquece de se inscrever no nosso canal A gente quer bater 800 mil inscritos E seguir a gente no Instagram que está passando aqui embaixo Bom, turma, o Gustavo Lima acabou de lançar Na sua música nova, segunda do álbum Legacy É, gente, essa música que não tem nada de bachata Veio aí para mudar o repertório que o Gustavo Lima Tem colocado ultimamente, né, nos seus projetos Ela quer a composição de Gabriel Victor, Miguel, Normani Pellegrini e Rodolfo Alessi A galera lá do Paraná, confere um trechinho dessa música aí Bom, turma, a letra dessa música é muito forte Na minha opinião é uma música muito boa E também por não ter bachata Isso já acaba, as pessoas acabam já olhando com outros olhos também, não é? Exatamente A música retrata um término, né Ela além de ser uma música bem mais melódica Ela é uma música que não é tão para cima Ela é um pouco mais triste porque ela refere-se a um término, né? Muita gente já olha com outros olhos E também o Gustavo Lima gosta de músicas chicletes, né? É, ultimamente ele vem batendo muito forte nessas músicas E que vem dando certo, então, é uma nova aposta do Gustavo Lima A letra dessa música que fala sobre o término de um relacionamento E foi isso que aconteceu hoje Gustavo Lima e Andressa Suíta estão separados Quem deu essa informação foi o Léo Dias É, gente, e gerou muito purpurinho, né? Porque ele falou, ele deu essa notícia no momento que foi lançada a música Que fala de um término, que fala que o amor esfriou e tudo mais E aí todo mundo pensou que era uma jogada de marketing Afinal, o Gustavo Lima, ele tem ali o seu jeito de fazer marketing do seu trabalho Porém, essa seria uma maneira mais brusca, mais radical de fazer marketing Ou apelativa, né? Tanto é que muita gente começou a falar que era marketing do Gustavo Lima E aí ele desabafou lá com o Léo Dias falando que ele não precisa disso E que ele não é capaz de fazer um marketing em relação a isso Então, veio a chão, todo mundo, a todas as suposições das pessoas que achavam que era marketing O Gustavo Lima falou assim Fazer marketing com separação não sou desse tipo que faz tudo pelo sucesso Ainda mais com um casamento Pelo amor de Deus, estou muito triste por tudo que está acontecendo Não eram os nossos planos Agora é o momento de resguardar A família afirmou Gustavo Um dos motivos para a suspeita Foi por conta da música Café e Amor O irmão da Andressa Suíta ficou bravo com essa separação E ele acabou postando no seu story assim O Alexandre Suíta Surpresa nenhuma, mas rezo e torço pela família Afinal, o que interessa é a felicidade dos meninos O tio está aqui para ensinar a ser homem Então, deu uma cutucada relaxa no final Hashtag Suíta Deu uma cutucada no Gustavo Lima E por conta desse momento que está explodindo essa notícia A gente não sabe o que aconteceu entre os dois É claro que o Gustavo Lima, por ser uma pessoa pública A Andressa também Tem o dever ali Eles sempre publicaram muito a felicidade deles como casal E agora com o término teve que falar o que está acontecendo Porém, a gente não sabe o que tem por trás A gente não sabe o que tem na família dele E na verdade a gente nem quer, né? A gente está anunciando porque Acabou ocasionando muito com a música Vocês sabem que aqui não é um canal de fofoca De fala de término de relacionamento Mas foi algo que casou muito com o lançamento da música do Gustavo Lima Que é uma música também muito boa Que vem fazendo um barulho muito interessante Casou tanto a letra com a situação Que a gente mesmo teve uma hora que a gente acreditou que era marketing Porque, sei lá, os dois são pessoas públicas Eles gostam de ir fazer brincadeira um com o outro A gente pensou até que era marketing mesmo Mas a gente achou também que seria se fosse um marketing Só que estava ficando sério, né? Estava ficando sério Um marketing muito pesado Um marketing que o Gustavo não precisa Porque qualquer música que o Gustavo lançar Vai atingir números altos Vai fazer um sucesso, né? Então ele não precisa apelar pra isso Pra fazer uma música de sucesso É, ele já tem ali o seu compromisso nacional com o público O público tem com ele, né? Pra engajar os seus projetos E a música é muito boa A música não precisaria desse marketing aí todo Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Comenta aqui o que vocês acharam Você também achou que era a marketing do Gustavo E também comenta aí sobre a música nova do Gustavo Lima Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho Uh! Apertar no botãozinho vermelho Apertar no botãozinho vermelho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto